A independência dos poderes e tudo o que cerca o depoimento de Sérgio Moro à Polícia Federal são tratados hoje do quadro Outro Olhar com Kleber. Bem-vindo. O Brasil questiona qual o grau de interferência de um presidente da República num governo que ele comanda. É um bom debate a partir do depoimento de Sérgio Moro à Polícia Federal. Até agora, de tudo que o Moro revelou, como ele mesmo disse, não há crime cometido pelo presidente Bolsonaro. Porque uma conversa de bastidor privada entre um presidente da República e um ministro de Estado de sua confiança não pode ser levada a um tom de formalismo ou de atitude administrativa. Claro que se configurar um pedido criminoso, mesmo que informal, aí muda de figura. Mas aí precisa haver provas. Se não fica, como diz um ditado popular, muita espuma para pouco leite ou muita fumaça para pouco fogo. E alguns, claro, tentam transformar essa espuma, essa fumaça, em algo relevante no anseio de criticar o presidente Bolsonaro. Faz parte da política. Bolsonaro dá motivos a críticas, mas devagar com o andor na criação de narrativas e até na criminalização da política. Porque um presidente não só pode, como deve interferir em seu governo, claro, no limite da lei. O que me preocupa, aí sim, é a crescente interferência do STF em decisões que cabem ao presidente da República. E essas interferências têm se somado dia após dia. Juiz julga, não governa. Se quiser governar, renuncie à toga e candidate-se à presidência da República. Hoje, gostem ou não, o presidente se chama Jair Bolsonaro. E não se brinca com a independência dos poderes.